Amor, eu vou te fazer duas perguntas. Duas perguntas? É, se você acertar, você vai ganhar um prêmio. Prêmio bom? Muito bom, você gosta. Uma coisa que eu gosto? É. Vai, manda a primeira pergunta. A primeira. Onde a mulher tem o cabelo mais crespo? Amor, tu quer que eu responda isso aqui, amor? Pode responder, amor, não tem problema. Rapaz, o pessoal da casa aí, que estão online aí, vão... Bora, amor, responde, tu não sabe não? Eu vou responder. Tá, responde. Não, pelo chato é responder, porque eu tenho vergonha de responder onde é. Não, responde também, vai. Amor, é na África. Na África? É. Tá pensando coisa errada, né? Na África. Ah, tá, não, mas eu entendi, é na África. Pois é. Vai para a segunda. A segunda pergunta. O que é que a mulher casada tem que é mais largo do que o da solteira? Agora isso é fácil. É fácil. A África, né, gente? Amor, não é a África, é a cama.